Tudo é belo em redor Com amor no lar A beleza em cada flor Com amor no lar Com amor no lar Quase gozo concedeu Amarguras desfazer Rezaúde e promover Vem o amor no lar Com amor Com amor Não há dor, não há pensar Com amor no lar Na chupana a prazer Com amor no lar Com amor no lar Com amor no lar Com amor Com amor Não há dor, não há pesar Com amor no lar